O ex-deputado coronel Tadeu, em pronunciamento ao vivo, rebateu declarações do deputado Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, sobre a CEA GESP. Em visita ao local, Boulos tentou alfinetar o coronel Melo Araújo, ex-presidente da CEA GESP, que é pré-candidato a vice-prefeito. Boulos mencionou casos de suposto assédio moral relatados por um sindicato. Coronel Tadeu relatou. Boulos visitou o CEA GESP. Ele foi lá no CEA GESP para querer dar uma espesinhada no ex-presidente do CEA GESP, coronel Melo Araújo, que é vice na chapa do Ricardo Nunes. Ele foi lá e disse que os trabalhadores foram assediados. O ex-deputado lançou um desafio a Boulos. Eu o desafio a fazer um vídeo ao vivo com os funcionários do CEA GESP, que eram extorquidos pela antiga administração, para saber se eles ficaram felizes ou tristes com a presença do coronel Melo Araújo. Ali era caso de polícia. Só tinha bandido administrando o CEA GESP. Bandido que deveria estar atrás das grades. Coronel Tadeu relatou os inúmeros casos de extorsão que foram revelados e disse. Vamos lá, candidato a prefeito. Eu desafio você a entrar no CEA GESP e a gente vai conversar com os empresários para eles contarem na sua cara o que a administração antiga fazia dentro do CEA GESP. Vamos lá contar essa história. Mas tem que ser ao vivo, sem cortes. Coronel Tadeu ironizou. O Boulos perdeu uma oportunidade de ficar quieto. Poderia mostrar a que veio, mostrar o que quer fazer por São Paulo, conversar com a população. Mas ele perde uma oportunidade e ataca, sem fundamento nenhum, quem trabalhou e botou a casa em ordem. O CEA GESP dava 500 milhões em prejuízo. O coronel Melo entregou o CEA GESP dando 30 milhões de lucro. Botou os bandidos para fora e começou a trabalhar com gente honesta, com gente correta. O ex-deputado sugeriu que o próprio coronel Melo Araújo também participe da live, dizendo. Está lançado o desafio. Vamos comigo. Convido o coronel Melo Araújo para a gente ver que tipo de assédio o pessoal sofreu lá. O desafio. Pode me convidar a hora que você quiser, mas convide o coronel Melo Araújo também, para ele mostrar o trabalho que ele fez, limpeza ética, limpeza moral. Botou aquela empresa para funcionar e dar lucro, o que ela deveria ter feito há muito tempo, porque foi alvo de muita corrupção, porque seus parceiros Boulos usaram o CEA GESP para botar muito dinheiro no bolso. E aí 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 E aí